Olá, seja muito bem-vindo ao curso Milheiro Profissional, eu fico muito feliz que você tenha dado esse primeiro passo que vai te ajudar a acumular milhas e a viajar de graça a partir de agora. Pessoal, como é que vai funcionar no caso o nosso curso? É muito simples, tá? É só você seguir o curso aí no caso na Hotmart, tem tudo explicado, tem todos os módulos, é só você acompanhar, eu aconselho que você faça o curso gradativamente, seguindo todos os passos e não pulando nenhum, tá bom? Aqui você já vai ver nesse módulo de boas-vindas também como participar do nosso grupo de cotações e de promoções que eu envio para vocês as melhores promoções e as cotações diárias do preço das milhas aéreas. Pessoal, acumular milhas é um hábito, é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, você vai mudar totalmente a sua mentalidade e a partir daí a gente vai começar a acumular milhas e quando você ver, você já vai estar viajando sempre de graça a partir de agora e eu vou te garantir isso, tá? Eu espero que vocês vejam o curso completíssimo, tá bom? Porque eu tenho certeza aí que vai ser uma mudança gigantesca na sua vida. Muito obrigado, eu sou o Thiago e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Eu vou falar para vocês também como é que funciona o suporte no curso e tudo mais nos vídeos abaixo, tá joia? Seja muito bem-vindo!